Olá gente, então hoje venho mostrar-vos as compras do mês de Abril que não foi muita coisa, portei-me um bocadinho pior do que nos outros meses mas também não foi assim muito mal enfim, vamos começar e vamos começar pelas coisas da Look Fantastic comprei duas tintas de cabelo, ambas da gama L'Oreal Paris Preference o P11 Manhattan, que é o Cool Black e o P11 Bangkok, que é o Blue Black este eu vou usar já hoje depois, ainda na Look Fantastic, comprei este produto aqui que é da Beauty Works, em colaboração com a Molly Make, eu não sei o que que é o Protective UV Spray que é um spray para usar quando estiverem na praia para proteger dos raios solares e este tem 100 mil litros e ele estava super baratinho foi para aí 3 ou 4 libras e eu já não tinha nenhum e então comprei e depois, comprei lá 3 produtos de maquilhagem dois deles estavam também estupidamente baratos da Physicians Formula comprei o Butter Believe It Foundation Plus Concealer na cor Fair e esta aqui da Rimmel, que é a Lasting Matte Full Coverage Mattifying Foundation na cor 103 True Ivory e o último produto da Look Fantastic foi este Stay Naked Quickie Concealer que eu comprei a cor Dash NN Ultra Fair Neutral que é assim, ele é um concealer gigante, gente ele tem 16.4 mil litros aqui em cima ele tem um pincelzinho bem fofinho, por acaso e depois o concealer é daqueles de com aplicador Gynor, mas eu ainda não experimentei mas é um produto que eu estou muito curiosa e foi só o que comprei na Look Fantastic depois fiz uma encomenda na China e eles mandaram esta esponja que eu ainda nem abri gente, não é má mas enfim, se eu não gostar dela o Feliz Berto vai gostar de certeza o Feliz Berto tem comido as minhas Beauty Blenders todas e o gajo só gosta de coisas expensive porque ele nas outras que não é Beauty Blender ele mal pega, só tem comidas Beauty Blender ele está aqui deitado no chão ao pé de mim as Beauty Blenders e as da Real Techniques e depois fiz umas comprinhas na Cult Beauty porque eles estavam outra vez com uma gift bag em compras de um valor X e eu comprei 6 produtinhos os primeiros produtos que comprei foi da Too Faced comprei o Makeup Insurance 18 Hours Wear tem 118 mililitros e é um spray fixador de maquilhagem ainda da Too Faced comprei a Pinker Times Ahead que é uma paleta de sombras que eu primeiro pensei em não comprar e depois já acabei por comprar que é assim ela até é menos pink do que eu estava à espera gente e da mesma gama comprei o Pinker Times Ahead Cheek Popper que é um blushing highlights aquilo vem assim gente que é este tom assim é um rosinha bem bem claro capaz de ser mais um iluminador do que um blush propriamente depois comprei da Milk Makeup o Pore Eclipse Matte Setting Spray que é assim da Huda Beauty o Glowish Blur Jam que tem 26 mililitros e é um produto que eu andava de olhar por muitos tempos mas estava sempre esgotado ele vem com uma espunzinha e ele é assim gente é basicamente um primer à base de silicone e eu acabei de pôr o nariz lá dentro ele não tem qualquer cheiro e o último produto que comprei foi um produto que eu também já queria há montes de tempo mas também estava sempre esgotado que é o Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer na cor 1 Fair da Charlotte Tilbury que é o bronzer em creme dela isto é a cor mais clara e ele é enorme gente enorme enorme ele tem 21 gramas enorme gente e depois vem então a gift bag assim que vinha como é óbvio com a saquinha que eu já tirei aqui para o colo eu vou tentar manter alguma ordem nisto já joguei aqui qualquer coisa depois então de cabelo vinha este produto aqui da Amica que é o The Cure e é o Multitask Repair Treatment de 200 mililitros portanto é um tamanho full size é uma cena bem líquida depois da Nature Lab vem o Perfect Repair Treatment Mask de 30 mililitros que é um tamanhozinho trava-leal tem um cheirinho super bom depois de rosto vem da Inkey List o Fulvic Acid Cleanser que é um tamanho trava-leal e tem 50 mililitros e é um gelzinho de limpeza para rosto ainda de rosto da Verso vem o Hydration Serum com niacinamida de 30 mililitros portanto este é um tamanho full size e a Verso não é uma marca nada nada barata ainda em tamanho full size e também para rosto vem da marca Coulter 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 Biomica não faço ideia que é o Resilience Facial Oil de 25 mililitros eu acho que este é um tamanho full size né mas não tenho a certeza que é assim capaz de ser um tamanho full size eu não sou particularmente fã de óleos mas às vezes dá um jeito e este está para manhã e noite depois ainda de rosto vem da Dr. Barbara Strom o Hyaluronic Serum de 3 mililitros portanto é assim super cute e bem pequenino da Fresh desculpem o telefone da Fresh vem o Rose Deep Hydration Face Cream de 7 mililitros portanto um tamanho samplezinho também e depois vem este produto aqui que é da da Cita de Queen e é o Cold Cream que pode ser usado como cleanser ou máscara de 30 mililitros não faço ideia ser um tamanho full size mas provavelmente não e depois vem entre as portinhas de maquilhagem vem a The Real Magnet na cor preta que é esta assim e ela tem 4.5 gramas nunca experimentei esta máscara por acaso da NARS vem o blush uma miniatura do blush Orgasm de 1.2 gramas o Orgasm é provavelmente o meu blush favorito da vida e ela é assim super cute bem jeitozinha para viajar mesmo e depois vem o último produto que vinha na saquinha é o Matte Revolution da Charlotte Tilbury e este que veio é na cor Pillow Talk que é o mais vendido dela que é assim e isto traz quantos quantos gramas 1.1 gramas que é um nudezinho eu gosto bastante do cheiro dos batons da Charlotte Tilbury e gente foi isso que eu comprei no mês de Abril desculpem trabalho foi o que eu comprei durante o mês de Abril não foi muita coisa mas mesmo assim foi mais do que eu planeava comprar mas confesso que aqui a gift bag da Cult Beauty fez-me cair em tentação como eu disse eu este ano quero mesmo comprar menos muito menos coisas enfim é isso espero que tenham gostado depois quiserem mais alguma informação review ou o que seja digam que eu faço assim que tiver uma opinião formada e é isso não se esqueçam de subscrever comentar partilhar e deixar o nosso like e vemo-nos no próximo tchau